Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a resolução do exercício. Respondemos já a questão de número 25 na aula anterior e agora a gente vai resolver a questão de número 26. A questão proposta diz que a combustão realizada em altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, causadores de afecções expiratórias. A análise de meio mol de um desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual sua fórmula molecular? Então vocês já podem ver que está marcada em NO2, mas como proceder esse cálculo? Então, para a gente ter essa relação a um mol, se eu tenho meio mol, eu vou multiplicar por 2. Temos então 7 gramas de nitrogênio em meio mol multiplicado por 2, em um mol eu vou ter 14 gramas de nitrogênio. E oxigênio, eu tenho em meio mol, 16 gramas de oxigênio, portanto em um mol será o dobro. 16 vezes 2 igual a 32. Então a massa molar do composto é 46 gramas por mol. Logo, sua fórmula molecular será NO2. Essa é a resposta da questão de número 26. Vamos resolver então a questão de número 27, que também é meio mol, só que agora de outra substância, a quinina. A quinina é a substância natural, base da cloroquina, hidroxicloroquina, e é uma substância utilizada no tratamento da malária. Nessa amostra de meio mol de quinina, nós encontramos 120 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio, 1 mol de átomos de nitrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Pode-se concluir que a fórmula molecular da quinina, que tem massa 324 gramas, é igual a quanto? Então nós já podemos marcar, é a letra B, nós temos 20 carbonos, 24 hidrogênios, 2 nitrogênios e 2 oxigênio. Para saber como realizar o cálculo, nós temos a massa molar do carbono, que é 12 gramas, para 120 gramas, nós vamos ter 120 gramas dividido por 12, nós encontramos 10 mols. A massa molar do hidrogênio, que é 1, para 12 gramas, nós vamos ter 12 mols. Temos também 1 mol de nitrogênio e 1 mol de oxigênio, portanto, para 1 mol de quinina, basta multiplicar por 2, logo temos 20 mols de carbono, 24 mols de hidrogênio, 2 de nitrogênio e 2 de oxigênio. Assim, a fórmula molecular da quinina é C20H24N2O2. A questão de número 28, traz o éster butanoato de etila, que é um aromatizante utilizado na indústria alimentícia, como essência artificial de morango. Calcule as fórmulas percentual mínima e molecular desse éster, sabendo que a decomposição de 5,8 gramas desse composto fornece 3,6 gramas de carbono, 0,6 gramas de hidrogênio e 1,6 gramas de oxigênio. A massa molar do éster butanoato de etila é 116 gramas por mol. O cálculo, nós já fizemos esse cálculo semelhante na questão 25, então nós vamos calcular através de regra de 3, a partir da amostra de 5,8 gramas, que apresentou 3,6 gramas de carbono, nós queremos saber em 100 gramas e, nesse caso, eu vou ter 62 gramas de carbono ou 62% de carbono nessa fórmula. Hidrogênio, efetuando a regra de 3, nós temos 10 gramas de nitrogênio, de hidrogênio, desculpem. E, nesse caso, 10% de hidrogênio. Oxigênio, a gente tem na amostra de 5,8 gramas, 1,6 gramas de oxigênio, e, em 100 gramas, nós temos 28%, então, de oxigênio. Para calcular a fórmula percentual do butanoato de etila, a fórmula mínima do butanoato de etila, a partir da fórmula percentual. Então, nós temos 62 dividido por 12, igual a 5,36, 10 dividido por 1, igual a 10, 28 dividido por 16, igual a 1,75. Obviamente, a fórmula, ela precisa ser escrita em números inteiros. Vamos dividir pelo menor valor encontrado, que foi 1,75. Encontramos 2,94 e arredondamos, então, para 3. O hidrogênio, 5,71, arredondamos para 6. O oxigênio é 1, então, a fórmula mínima é C3H6O. A fórmula molecular, nós temos a massa da fórmula mínima, que é 58 gramas, vamos dividir a massa da substância, que é 116, por 58, encontrar o resultado, que é 2, e multiplicar pela fórmula mínima. 2 vezes 3, 6 carbonos. Nós temos 2 vezes 6, 12 hidrogênio. 2 vezes 1, 1 oxigênio. A questão de número 29, o cacodilo, que tem um odor forte de alho, é usado na manufatura do ácido cacodílico, que é um herbicida para a cultura do algodão, tem a seguinte composição percentual. Carbono, 22,88%. Hidrogênio, 5,76%. Arsênio, 71,36%. E a massa molar, 209,96 gramas por mol. Então, como calcular a fórmula percentual, a partir da fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular do cacodilo. Então, nós temos carbono, aproximadamente, 1,90, hidrogênio, 5,76, assênio, 0,95, dividindo todos pelo menor valor. Nós temos carbono 2, hidrogênio 6 e assênio 1. A fórmula mínima, C2H6AS. A massa da fórmula mínima é 105 gramas por mol. A massa da fórmula mínima, dividida pela massa molar, nós vamos ter, também, aproximadamente, 2. Vamos multiplicar, 2 vezes 2, 4 carbonos, 2 vezes 6, 12 hidrogênios, e 2 vezes 1, 2, assim. Bem, espero que vocês tenham entendido. Fórmulas químicas é, também, bastante importante, um cálculo que se pede muito no vestibular e no Enem, e é sempre bom praticar. Pratiquem bastante, para que vocês tenham melhor desenvoltura, quando forem resolver questões que exigem essa determinação de fórmulas. Um abraço e até a próxima.